Música No passado dia 9 de novembro, os coteiros do agrupamento 1115 de Motalagre, em conjunto com as crianças da catequese, pais e catequistas, juntaram-se para celebrar o São Martinho. Muitas castanhas saltaram do assador para a barriga. Proporcionando assim um dia diferente a todos os que se quiseram juntar a esta animada festa. Uma iniciativa que teve como propósito criar um laço de maior proximidade entre todos, como explica o Parco de Motalagre Vítor Pereira. Resolvemos fazer em conjunto este ano, visto que muitos coteiros também andam na catequese e que o fim do escotismo e o fim da catequese muitas vezes se interligam, que resolvemos este ano fazer em conjunto. Convidamos os pais dos coteiros, os pais da catequese e resolvemos aqui no espaço habitual dos coteiros organizar hoje, neste dia 9 de novembro, o Magusto dos Coteiros e da catequese. Com a colaboração também das catequistas, fizemos em conjunto este Magusto, que reuniu esta gente que vocês aqui veem, com o objetivo de facto de sensibilizar as pessoas, sobretudo para que haja festa, haja dinamismo e sobretudo haja convívio. Uma das coteiras mais antigas do agrupamento mostrou-se bastante satisfeita com esta reunião que promoveu entre todos uma tarde muito animada de sábado, onde não faltou a boa disposição própria dos mais pequenos. Este ano temos casa cheia, o que é muito bom de ver, porque nós gostávamos de ter assim todos os dias, mas infelizmente não há muita aderência ao escotismo em Motalegre, mas é sempre bom juntar, uma vez que os coteiros são católicos, juntar a catequese aqui e sempre dá para os meninos conviverem, e nós também, e aproveitar para comer umas velas castanhas. E a escoteira há quanto tempo? Eu sou escoteira há 15 anos, a casa faz 16 e eu tenho 15 de escotismo. No fundo a mais velha, tirando o chefe do agrupamento. Quanto à aderência, Vítor Pereira adianta. Para cima de 100 pessoas, à vontade, julgo eu, julgo eu. Mas não assim, foi pena que ainda faltaram bastantes crianças e bastantes pais, não sei porquê, tiveram lá outras coisas para fazer e não puderam estar presentes. E esta união é para ter continuidade? É para ter continuidade. Estamos a tentar cada vez mais interligar escoteiros com a catequese e esperemos no futuro estreitar laços, porque o escotismo neste caso também faz parte da Igreja, é o escotismo católico, e por isso só temos a ganhar todos e aprender todos nos conjuntos, porque todos atingimos o mesmo fim, que é ajudar a crescer os jovens, ajudar a crescer as crianças, a educá-los, é dar-lhes uma formação integral para que possam ser pessoas, e possam ser pessoas felizes, bem organizadas e bem formadas, em ordem a desempenharem depois no futuro um bom papel ao longo de toda a sua vida. Então, uma iniciativa é muito boa, não sei se já é a primeira vez que trago cá a minha filha na catequese, quer dizer, é o segundo ano, mas a sexta atividade. E o São Martinho é a primeira vez que participo, mas está muito bonito, e é um convívio muito bonito entre todos. Muita gente, está muito concorrido realmente, está muita gente, está muito bem organizado, parabéns aos escoteiros e aos catequistas, temos todos muito bem. Acha que esta iniciativa devia ter continuação nos próximos anos? Claro que sim, e mais algumas iniciativas, não só o Magusto, outras na Páscoa, no Natal, e no verão, pois, para concluir a catequese. Está aqui, porque o seu filho anda na catequese? Anda na catequese, no sexto ano, sim. Também as catequistas se mostraram deliciadas com esta iniciativa, que juntou todas as crianças numa só festa, promovendo assim a partilha de experiências entre os demais. Eu era professora, e eu não queria desligar das crianças, e então passei a ser catequista mesmo efetiva. Aliás, eu já tinha sido catequista antes, em solteira, e fui sempre catequista. Mas assim, mais afincadamente, foi agora desde que o Sr. Padre Vítor, que estava mais disponível. E hoje temos uma festa com muita gente? Pois, uma festa com escoteiros, e com todos os pais, e com toda a comunidade, e quem quis participar, e os catequizantes. Pois, resolveu-se fazer a festa todos juntos, porque há meninos escoteiros que andam na catequese, e assim, fez-se tudo junto. E todos os pais têm colaborado, toda a gente adriu em massa, e estamos muito felizes, porque realmente está a ser uma festa muito bonita, os meninos estão muito felizes, é pena o tempo, porque realmente não está a ajudar muito, porque as crianças gostam de brincar, estar lá fora, e no tempo não nos está a ajudar, mas graças a Deus está a correr tudo muito bem. Os pais foram fantásticos, ajudaram-nos muito, e pronto, correu tudo bem, porque os pais aderiram, porque só as catequistas também não podiam fazer tanto. Já é catequista há muito tempo. Rós há 20 anos, e gosto muito, muito, muito de catequistas. E tão cedo não penso não lixar. Então, o São Martinho este ano não juntou mais gente. Mas foi melhor assim, porque houve mais apoio das mães dos roteiros, das mães dos catequistas, mas foi ótimo, foi ótimo, foi ótimo. Hoje já brinquei e comi. E não ajudaste a assar as castanhas? Não. Não? Não sei. Não. Como é que está a ser aqui a tarde de São Martinho, para ti? Para mim está a ser boa. Ajudaste, não é, a assar ou não? Não, não sei. Só vieste comer as castanhas e jogar à bola. Ainda não comi. Ainda não comeste, não gostas? E vocês conhecem a lenda de São Martinho? Não. Ah, mais ou menos. É assim, sim. Sim. E então, e tu o que é que estás a achar desta tarde diferente de catequista? Muito fixe. Mais fixe do que ir à catequese, não é? O que é que esta tarde tem de diferente das outras da catequese? Vá, diga lá. Estamos a brincar. Estamos a brincar, a fazer jogos, a jogar à bola. Os dias preferidos. Há mais brincadeira. Não é? Podemos estar assentados. Resolveram concentrar tudo no mesmo dia e no mesmo local, porque aos outros anos fazia-se aqui o São Martinho nos escuteios, depois fazia-se lá em cima da catequese, depois fazia-se do outro lado, não sei o quê. Se junta-se tudo e eu acho que é muito melhor. E junta-se mais gente, é mais alegria e torna-se mais agradável para toda a gente. Está aqui porque tem filhas que são escuteiras? Tenho, tenho duas filhas. A mais velha já está nos escuteiros há muitos, muitos anos. Começou com seis, sete anos. A mais nova está a menos, mas gostam de estar aqui. Sempre que podem, vêm para os escuteiros. Não vêm sempre porque estudam fora e têm de conjugar as coisas, mas na medida do possível vêm cá sempre. E claro, o dia de hoje, São Martinho, sei o quê, já por si é uma festa agradável, então com os escuteiros e com todo o resto, para a juventude e não só, para os pais também, torna-se muitíssimo agradável este convívio. Sim, juntou os meninos da catequese e os meninos dos escuteiros. E os pais também. E os pais, e os catequistas, e quem quis vir, a vó. O que acha da ideia? Eu acho ótimo. Nós temos pouco convívio, há poucas crianças, há pouco ambiente de festa, portanto sempre que houver uma é bom, é bom para conviver, para partilhar, para estar juntos, para aprender a partilhar, é bom. E festa é sempre festa. Um dia diferente, que juntou escuteiros e catequizandos, pais e catequistas, para o típico magusto. Muita animação e boa disposição a marcar este dia, onde não faltaram castanhas, doces típicos próprios da festa também. Uma iniciativa que promove a aproximação entre todos, ajudando a estreitar laços.